de tudo que eles estão fazendo nesse exato momento, né? Tudo que eles estão fazendo, eles passaram quatro anos acusando o antigo governo e estamos a alguns passos de consolidar, né? Porque a gente já vive em um regime aí totalitário, né? Não tem como falar que não, não tem como fugir disso com palavras. Todo mundo vê e o mais incrível é que muita gente pinze que não vê. Olha, até seria uma boa o Zema ou o Tarcísio para daqui, nas próximas, daqui quatro anos, né? Quem for apertar aí os botãozinhos aí, eu não confio, eu não aperto mais. Mas seria uma boa, mas eu acho que não tem como mais isso acontecer. Do jeito que as coisas andam no boca a boca, eles podem até sair aí ganhando, né? Mas na hora lá, no momento lá, é complicado, né gente? É complicado de acreditar e pelo que a gente está vivendo aqui uns dias, a gente não vai poder nem mais se expressar, nem em código, né? Nem em código vai poder se expressar mais. Tomara que esse momento não chegue mais pelo andar da carruagem. Estamos caminhando para isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.